MÚSICA 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 Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Car Rapaziada, trouxemos esta bela miniatura, Bugatti, olha só que legal, da Maiston, escala 1x24, eu lembro, acho que é uns 6 meses atrás ou 1 ano atrás, me pediram, uma Bugatti eu não tinha na época né, agora com a parceria nossa, vai com a loja puro hobby, trouxemos um belo Bugatti, aí vocês vão estar, olhando essa miniatura, muito bonita, e quem quiser adquirir, basta olhar aí abaixo na descrição, tá galera, tem uma setinha aqui ó, desse lado, pra vocês, que vai ser do lado direito, clica nela, rola pra baixo, e você vai achar lá, a loja puro hobby, as informações, a zap, site, tudo, aí abaixo do vídeo, na descrição, antes dos comentários, tá, vai estar aí, quem se interessar por essa miniatura, ela está saindo no valor de 179,99, 180 reais, uma bela miniatura aí da Bugatti, quem quiser estar adquirindo, é só olhar aí na descrição, abaixo do vídeo, bora lá, ver o detalhe dessa bela miniatura, com vocês, ah rapaziada, temos desconto aí, tá, 10% no Pix, e 5% no cartão, até 4 vezes sem juros, quem quiser estar adquirindo, aí fala que viu no canal minis.car, aqui, que é o desconto de 10% no Pix, ou o 5% no cartão, e você vai estar adquirindo, essa bela miniatura, ainda pega um descontinho aí, querendo ou não, nesses dias difíceis, né, já ajuda bastante. Olha só, rapaziada, que bela miniatura, olha, muito bonita, né, aqui é o motor, aqui abre, ó galera, acho que aqui abre, hein, deixa eu ver, peraí, Olha, se abre, eu já não sei, talvez esteja emperrado, mas ó, ó, dá pra ver daí, né, ó, 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 mas eu não vou forçar, porque não é nosso, mas eu acho que abre, hein, galera, olha que legal, se abrir, é muito top, que é o motor, né, É, eu creio que abre sim, só tá meio que emperrado aqui, mas eu não vou mexer não, porque eu não sei qual lado que abre, eu não vou ficar forçando não, galera, mas creio que abre sim, tá, dá pra ver o motorzão aí, ó, muito bacana da Bugatti. Bonita, né, galera, olha essa lateral, olha essas rodas, deve ser aro 20, né, aro 21, vamos colocar um LED, olha a pinça de freio, galera, olha isso, que espetáculo, rapaziada, ó, olha, ó, chique no último, Temos pneu de borracha, roda livre, muito bacana, né, pessoal, olha, que coisa linda, né, ó, o teto, e essa bicoura aqui, né, muito legal, olha, bonito, hein, rapaziada, aqui não abre, né, não tem como abrir, ó, acrílico, ó, que bonito, o farol, Bonita, bicho, hein, galera, vamos ver se a gente consegue ver o que tá escrito aqui, Ah, pela câmera aqui, eu não vou saber o que é não, é Bugatti, muito bacana, né, pessoal, bonita de ver, uma bela miniatura, Olha, você tá adquirindo aí pra sua coleção, ó, seu retrovisor, que legal, espilhadinha, olha lá, ó, dá um zoom, olha lá, ó, abre as portas, olha que bonito por dentro, Ó, ó, imitando fibra de carbono ali, bacana, vamos ver do outro lado aqui, aqui é o tanque de combustível, ó, ó, tudo imitando carbono, Nossa, olha esse volante, galera, deixa eu ver se daqui eu consigo chegar perto, Ih, não consigo, peraí, estourando aí a cor, Olha, é, estoura muito pelo zoom máximo, mas é bem interessante, né, rapaziada, fala a verdade, olha, ó, dá pra ter uma noção, né, bonita, bicha, bonita, Muito top, Aqui é a parte de baixo, ó, vou tirar esse LED, Olha lá, Bugatti, Escalão por 24, Dá mais tomo, Rapaziada, é uma bela miniatura Para estar adquirindo, Muito bonita, né, olha, Meu pai, que máquina, Muito bonita mesmo, É isso aí, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, Desta bela miniatura, Quer comprar, só olhar aí abaixo na descrição do vídeo, Como eu falei, todas as informações estão aí abaixo na descrição, Dado da loja, O valor já foi falado aqui no vídeo, Se você der uma puladinha, volta aí, Passa o vídeo direitinho, Que você vai ver todas as informações, Foi dado no começo aí do vídeo, Nos ajude com aquele like, Compartilhamento, E comentários, galera, Fica com Deus, Ah, e quem pediu esse vídeo aqui há muitos anos atrás, Se continua assistindo nosso canal, Se tá aí, Comente aí, Ó, fui eu que pedi naquela época, Comente aí, Pra gente tá lembrando quem é que pediu essa miniatura, tá bom? Brigadão, galera, Fica com Deus, Tchau, tchau, Fui, E até o próximo vídeo!